Salve, salve galera antenada, estamos começando mais um Antenados na Geral aqui pela Boas Novas e sempre com a alegria de ter a tua audiência, você ligadinho aqui na Rede Boas Novas, pra nós sempre uma alegria. Começando mais um Antenados na Geral, com a presença de ilustres convidados que fazem desse debate, dessa conversa, dessa reflexão Sempre uma riqueza acerca de um conteúdo a agregar na sua vida E pra debater conosco, pra refletir conosco, ele é pastor auxiliar da Igreja Batista do Recreio Escritor e coordenador do movimento Crax da Paz, meu amigo Ricardo Pinudo É isso aí, valeu Linho, privilégio, prazerzaço estar aqui mais uma vez E sempre uma alegria poder estar aqui na Boas Novas de novo Poder comunicar, poder estar contribuindo aí com os assuntos, com os temas E pra mim vai ser diferente dessa vez, principalmente participando com os irmãos aí Estou me sentindo aí como um craque na seleção Ele é líder do projeto O Tempo É Agora, meu amigo Maicon Lima Um prazer tê-lo aqui, Maicon Prazer é meu, Linho, de verdade, eu me sinto honrado de estar aqui Que o Espírito Santo governe esse tempo, nos dirija e que a gente consiga alcançar o propósito de Deus Que é abençoar aqueles que estão esperando da gente alguma coisa nessa hora Amém Ele é pastor, escritor, professor de Novo Testamento, Teologia Geral e pesquisador nas Ciências Humanas Pastor Ailton Bezerra, uma honra tê-lo aqui, Pastor Ailton Muito bom, Linho, eu estava aí de férias aí um tempo aí, mas pela graça de Deus de volta Eu quero mandar um abraço pessoal aí que o Antenados ele continua, ele não para Na verdade, engraçado é que todo janeiro parece que o Antenados funciona mais ainda Porque é o pessoal mandando pergunta, é o pessoal mandando e-mail E nesses dias tem sido Rio Grande do Norte, Natal Deus abençoe vocês aí, graça e paz, amém Legal, o pastor Ailton com o livro Os Atos de Jesus para Impactar os Seus Dias Fica ligado aí que é coisa boa, papa fina Ele é pastor da Igreja Batista Memorial em Costa Barros, mestre em Teologia e escritor Pastor Douglas Xavier, uma honra tê-lo aqui, Pastor Douglas Linho, com a honra também pela primeira vez de estar aqui participando com você Você sendo o facilitador dessa turma aqui e aproveitar e dizer que Ou orar pelo pessoal de Costa Barros, Sanchieta, Pavona, que o fardo lá está pesado Está pesado, né? Está pesado, o pessoal está sem luz E aquela região às vezes também, muita violência, né? Sem luz há três dias e Costa Barros hoje ainda é o segundo POIDH do estado do Rio de Janeiro Estamos ainda com aquele desafio de conseguir pacificar E eu nem falo isso através da polícia militar Falo isso através daquilo que somente pode trazer a pacificação verdadeira, né? Que é o homem conhecer de fato Jesus Cristo como seu salvador E às vezes as pessoas reclamam lá, está muito difícil, está complicado Sem Jesus fica mais difícil ainda É verdade Legal, você pode participar através do nosso WhatsApp Que é 21, prefixo 21, Rio de Janeiro E o número é 98079-2961 Através do WhatsApp você pode mandar perguntas Participar de uma forma interativa com a gente E para nós uma alegria ter a sua participação Nosso tema de hoje fala sobre o cristão e seu fardo Tem um texto clássico de Jesus, né? E ele fala que o fardo é leve, né? O fardo dele é leve Eu começo com uma pergunta assim O que é na prática o fardo que temos de levar dito na Bíblia? Delícia é assim, pessoal, fica olhando Não, na verdade é o seguinte O fardo, ele pode ser interpretado em vários contextos Quando Jesus falou isso, você está num período ali do Império Romano Oprimindo aquele povo Douglas, Carlos, eu acabei de falar aqui de uma realidade local ali no nosso tempo Então, remetendo-nos ao Império Romano naquela época Era um fardo de uma política louca Que, na verdade, o consequente dela está até hoje Então, era a burguesia total e o proletariado total E o povo humilhado, eram impostos muito altos E uma discriminação tremenda Aqueles que tinham alguma enfermidade Principalmente, na época, a rancenisa, que é a lepra O camarada, então, ele era excluído Ele era um parasocial E os contextos religiosos também traziam um fardo muito grande Principalmente, o farisaísmo, os fariseus E, enfim, o fardo ali, ele tinha vários contextos Religioso, político, econômico, social e espiritual Porque você vê manifestações de demônios A região de Gadara, uma região sinistra Onde Jesus chegou E você vê logo um camarada ali endemoniado Com uma legião E ali o povo E o curioso daquela região ali É que era tanta A idolatria era tão grande Que o demônio pede para entrar na manada de porcos E, no texto, o povo manda Vai embora Jesus E eles queriam ficar com os porcos Então, era um fardo terrível E apenas o poder de Cristo para tirar Esse é um viés do fardo No contexto lá da Palestina, na época de Cristo Bom, no nosso contexto, existem vários fardos Semelhantes àquela época Por esse viés político, econômico, social e religioso Mas também, eu acredito que tem muito cristão Que não tem fardo nenhum E está inventando fardo Porque tem uns que parecem Que gostam de viver uma vida o tempo todo Na passividade, se colocando como a vítima A vida toda E, na verdade, a vida do cara está boa Ele tem a alegria Ele tem o Senhor E tem muita gente que está buscando felicidade Onde não tem felicidade Então, fardo existe É real, como eu apresentei aqui Mas tem fardo também da área da alma Da psique humana Que a gente não consegue penetrar Não ser quando a pessoa fala Mas Cristo pode mudar E tirar esse fardo de você No ponto de vista de Cristo Eu penso que eles esperavam um Messias guerreiro Um gladiador, um espartano Então, na verdade, eu acho que o principal fardo Que ele quer aliviar Não era necessariamente só o religioso Ou uma estrutura política Eu acho que está ligado, de fato, também A questão espiritual Como bem disse o pastor Eu acho que o principal fardo Que ele quer aliviar Não é necessariamente trazer um bom salário mínimo Para as pessoas Trazer uma boa política social Trazer uma compreensão de um bem-estar social Eu acho que a compreensão de Jesus Além de uma compreensão humana Eu penso que existem fardos Que a gente carrega Mesmo ainda sendo religioso Mesmo tendo uma vida socialmente boa Por isso não, talvez, os empresários Depois de falirem Não iam se suicidar Ou perder sua vida Eu acho que o grande fardo E eu acho que o principal É um pensamento Talvez seria do pecado Esse é o fardo E essa é a libertação Que Cristo quer nos dar E isso diz que Tirariam esse E ele traria um outro Então, de verdade Eu acho que a gente sempre tem alguma coisa Para carregar Talvez o pecado a gente larga Mas carrega um de Cristo Não tem jeito Benudo É, assim Esse texto Jesus sempre com aquela intenção dele De não só de De Verbalizar Mas Jesus queria se comunicar E sempre ele vai usar Vai fazer uma alegoria Uma analogia Na realidade do povo Então ele cita Sob o jugo dele É suave E o meu fardo é leve E a gente conhece A questão de De carga em cima Dos animais Dos bois Do cavalo E principalmente Especificamente Nesse caso No jugo Em cima daqueles Que vão puxar Aquela carga Então eu botava o jugo Que é o que vai dar direção Que vai prender E não era tão suave Era bem hostil Era bem Sacrificiador Trazer aquele sacrifício E o fardo A carga em si Então ele diz que O jugo dele é suave E o fardo dele é leve Então eu entendo também Que Jesus está querendo dizer De todas as complicações humanas Que nós temos As nossas complexidades E talvez aí Talvez Muita gente entenda isso aí Como sendo um sacrifício Dele no reino E exatamente a proposta de Jesus É fazer com que a gente entenda Que tudo isso Deve ser transferido Para ele na cruz Então toda a complexidade humana De segui-lo Colocado em Cristo Se torna suave e leve É o que o Paulo vai dizer A nossa leve momentânea tribulação Produzirá para nós Um peso eterno de glória Então assim O que é pesado para a gente O que é difícil O que é sacrifício Coloca em mim Coloca em Cristo Jesus dizendo Coloca em mim Que vai ser tranquilo Vai ser leve E aí A gente consegue viver uma vida Que ao mesmo tempo Para viver uma vida hoje Servindo a Cristo É impossível Não é difícil não É impossível Mas é possível No nome de Jesus E trazendo para a minha área Um pouco do esporte É como se fosse o maratonista A galera que vai sair ali E pouca gente sabe disso Mas é E você vê muito Essas coisas de fim de ano O cara lá vestido De Papai Noel Outro de super homem Se você botar um kimono Para correr 42 quilômetros Ninguém vai te impedir não Você vai poder correr Entendeu Esse fardo Você vai botar Desnecessariamente Sobre você Mas qual é o combinado Você pode ir com uma roupa Mais leve possível Porque você vai correr 42 quilômetros E alguns metros Mas o cara Ele vai botar um kimono É uma vestimenta de esporte É É uma vestimenta que muita gente usa Mas não para esse esporte Entendeu Então tem muita gente Que coloca Como já falamos aqui Um fardo Desnecessário Numa conta Que não existe Entende Então Jesus falando Gente Coloca em mim Joga em mim Eu sou o cara Sou camisa 10 e capitão Aí seu Douglas A questão toda E que o pior de tudo É quando nós percebemos Que algumas estruturas Denominacionais Apresentam Até ensinam as pessoas Como carregar um novo fardo Já não bastando O fardo Que essas pessoas Já estão trazendo Por vários tipos De heranças Também Alguém me perguntou Sobre a questão De maldição hereditária Aí eu estava explicando Sobre a questão Dos amonitas Quando os filhos de Israel Naquela caminhada Quando o Balaque Chama Balaão Para maldiçoar Aquele povo Que estava avançando E nessa caminhada toda As filhas de Israel Se envolveram Em prostituição Com os amonitas E as coisas Eu fui falar assim Por que os amonitas? A questão de consequência As filhas de Ló Tiveram relação sexual Com o seu pai Embedaram E aquilo trouxe Para elas E para a geração De Ló Uma terrível consequência Então muitos fardos Que nós carregamos Também São consequências São consequências E às vezes Nós não percebendo Nós vamos apresentar Alguns fardos Para os nossos netos E bisnetos E que isso poderá ser Invalidado Na medida que a pessoa Entrega a sua vida A Jesus Cristo Quando alguém me perguntou A maldição hereditária Eu falo assim Olha Maldição hereditária Eu não sei Se é hereditária ou não Mas pensa numa coisa Isso aí só pode ser anulado Quando você de fato Entrega a sua vida Ao Senhor Jesus Cristo Um outro ponto É quando a igreja Algumas denominações Estão exigindo Como o Pernudo Estava falando Mais ou menos O que ele estava dizendo Apresentam para as pessoas Um sacrifício Que elas têm que executar Que será impossível Para elas executar E parece que Jesus Está olhando para esse pôrzinho Ô meu filho Para de fazer isso E passa a fazer O que você tem que fazer mesmo Então muitas vezes Lembramos daquele versículo De que se queixa o homem Senão dos seus próprios pecados Eu vou para o break rapidinho No próximo bloco Tem mais antenados na geral Com esse tema muito interessante De repente você está carregando Um fardo aí Pesado E como foi falado aqui Desnecessário da caminhada cristã Olhe para Jesus No próximo bloco Tem mais assunto bacana aqui No antenados na geral Falando sobre o fardo do cristão Antenados na geral Volta já Eu aguardo por você Não troque de canal Não zapeia não Que eu volto já Legal estamos de volta Com o nosso antenados na geral Aqui pela Boas Novas Sempre com assuntos interessantes Que fazem parte aí Do seu cotidiano Da sua família Da sua casa Do seu envolvimento Com pessoas e tal E para nós Uma alegria A tua audiência A gente está de volta Até a nossa temática de hoje É o cristão e seu fardo No primeiro bloco A gente deu uma explanação De compreender o que é fardo Que algumas pessoas carregam Na vida cristã E eu queria trazer um Agregar nesse assunto Para esse nosso segundo bloco Até porque a gente estava Conversando aqui em off Até que ponto o fardo Ele é um peso Acerca de uma busca De uma santidade Que às vezes Há uma confusão Por exemplo Com modos e costumes As pessoas acham que A obediência A uma cultura A uma ética Uma moral Que às vezes É de um mundo Moderno Contemporâneo E confundem aquilo Com uma busca De santidade E acaba sendo Um peso Um fardo O que a gente pode agregar Acerca da compreensão Das pessoas O que é Verdadeiramente a busca Por santidade Ou o que é Fardo pessoal Fardo De questões Na verdade De uma pseudo Santidade Que é muito mais Um estereótipo Do que algo interior Olha a questão toda Que a gente Convivendo No meio Desse povo aí E hoje Eu me sinto Escandalizado Com aquilo que eu estou Vendo Está sendo postado Nos facebook E eu estou Eu estou revoltado E às vezes Eu fico calado Porque você encontra Um monte de gente Deselegante Que responde As suas observações Os seus comentários Com palavras de abuso Aí você fica chateado Mesmo Mas eu acho o seguinte As pessoas estão pregando Uma coisa Que Jesus nunca pregou Hoje você quer ver uma coisa Deus não está atrás De liturgia A liturgia Não interessa a Jesus A liturgia Não interessa a Jesus O que interessa a Jesus É o estilo de vida Que você tem É o estilo de vida Então essa palavra Santidade Às vezes ela cai Como um peso Porque ela é muito Mal interpretada Santificação É uma pessoa Vamos lá Eu sou santo? Sou Sou Pela tradução Da palavra Eu sou santo Porque santo É separado Só que eu não sou Um santo sem pecado Eu sou um santo Que cometa atos pecaminosos Em ramar teologia Que é uma Na teologia sistemática Você tem ali Aquela parte Que estuda a doutrina Do pecado Eu tive um professor Que ele falava Bem assim Olha O pecado substantivado Esse é o pecado Que só Jesus Pode te libertar É o pecado Que separa o homem De Deus Aquele que está lá Em Romanos 3, 23 Porque o salário Do pecado É a morte Mas Lá em 1 João 1, 9 Diz o que? Se confessarmos Os nossos pecados Ou seja Atos pecaminosos Que tive Tenho E vou ter Porque nós praticamos A nossa natureza Não se converte Então na verdade Essa questão Da santificação Não é para me tornar Santo Santo sem pecado Mas é para me Aproximar mais De Deus Para que eu Que possa vencer mais O problema É que tem igreja Botando-lhe Com um peso Tão grande Tão grande Que o camarada Ele não admite E não vai conseguir E o pastor Penudo fez Essa abordagem No primeiro bloco Achei interessante É impossível Para o camarada É impossível Para o camarada Então quer dizer O camarada Ele se sente Tão excluído Daquilo tudo Que a única opção Que ele tem É pular fora Então às vezes Às vezes a igreja E só vou terminar aqui Porque tem uma igreja Que eu não culpo a igreja O pessoal usa o roupão Vestidão Eu não tenho nada a ver Se eles usam vestidão Só não pode pregar para mim Que é daquela maneira Que eu tenho que viver É dessa maneira Que você acha que é legal Ok, está bom É dessa maneira Que eu acho que está bom Então eu não estou Decente Não determina O molde de roupa Decente Eu posso ser decente De um jeito E posso ser decente De um outro jeito O que importa É que eu seja decente Olinho, eu quero fazer Aqui uma abordagem Interessante Seguinte A minha primeira fala Foi a ideia De trazer o fardo No contexto Histórico De Jesus Cristo Ali na Palestina Nesse livro Que eu escrevi Que você divulgou Eu vou divulgar de novo A gente fala um pouco Sobre essa questão do fardo Mas no aspecto Da psique humana O pastor aqui Que eu não gravei o nome Pastor Marcos Michael Michael Pastor Michael Ele colocou a situação Com relação Ao pecado A questão da E é justamente Esse peso do pecado Que traz essa desgraça Mas eu quero Colocar aqui agora Até depois da fala Do pastor Douglas O seguinte Essa ideia De colocar o fardo Você está falando De santidade Na contemporaneidade Ou seja Em o nosso tempo O que eu tenho percebido Hoje Numa análise assim Da teologia Da igreja E me colocando Como alguém Que está observando E que faz parte Do processo Tem muita gente Colocando fardo Em vários aspectos Vou citar um Você Não tem grana Você está em pecado Ou você não tem fé É um resultado De uma teologia De uma ênfase Muito grande Numa teologia Está certo? E o cara se acha Então Poxa Tem alguma coisa errada Comigo E não sei o que E berere É um fardo Passa a ser um fardo Na contemporaneidade O outro fardo Também passa Também pelo viés espiritual Quando a igreja Elege um grupo Super espiritual Ele falou ali Eu concordo Plenamente No seguinte Não tem esse negócio De mais espiritual É mais poderoso Se tem um cara Na bíblia Que eu vejo ele Como um homem de Deus E o cara Foi levado ao terceiro céu E ele ouviu Coisas inefáveis Ele escreve Treze carros Do novo testamento Ele estuda As pés do doutor Gamaliel Ele era o cara Ele cai do cavalo O nome dele é Paulo E esse cara Ele vai dizer em Romano 7,19 Ele retrata a natureza adâmica A natureza pecaminosa O bem que eu quero Isso eu não faço Mas o mal que eu não quero Está sempre diante de mim Romano 7,19 Paulo está falando isso Ele está retratando A nossa A nossa essência Dessa natureza Que não se converte Essa carne Que não se converte Jesus falou em Mateus 26,41 Que o espírito está pronto Mas a carne é fraca Então, Linco Paulo O homem de Deus Que faz tudo isso O homem santo de Deus Retrata isso João Em 1 João 8 Ele fala o seguinte Se dissermos Que não temos pecados Somos mentirosos E a sua palavra Não está em nós Então, quando a igreja Seja lá qual for E eu não estou citando Denominação nenhuma Elege Não, que aquele irmão De oração Que aquele irmão Do poder Que aquele irmão E aquele Meu irmão Está criando uma furada Na igreja Está certo? Porque você está criando Um grupo Elitistas espirituais Se tem os elitistas intelectuais Se tem os elitistas financeiros Então, agora tem os elitistas espirituais E aí, essa galera Fica a merceia de tudo isso É a segunda colocação Terceira e última Um outro fardo Até nós falamos Aqui em off Aí o pastor em off citou Um sistema, é isso? É um modo de ensino A corte Que não pode beijar A corte Tal de corte Que eu estou Eu estou meio desorientado Que esse negócio Então, não pode beijar Irmão, olha só Eu vim do mundão Eu não vim do evangelho Não fui criado na igreja Tá? Então Eu tive um pastor Que me confrontou Chegou para mim E falou Meu irmão Ou tu casa Ou tu larga a minha ovelha E estava correto Naquele contexto E eu falo o seguinte Experiência espiritual Cada um tem a sua amizade Continua Eu não vou pegar a minha experiência E fazer dela uma doutrina E nem vou impor a ninguém Na minha experiência pessoal O pastor foi um homem de Deus Por quê? De fato Eu ia massacrar a ovelhinha dele E ia lá E saí da igreja Então ele foi lá E me confrontou E aí Como eu era ovelha Porque ovelha Que é ovelha Ouve a voz do seu pastor Eu falei Meu pastor é um homem de Deus Então eu vou casar E aí, meu irmão Eu casei Isso foi em 99 Quer dizer Casei com 20 anos Então tem uma família Louvado seja Deus Aí eu não estou dizendo para você Você tem que casar nem com 20 Nem estou E nem faço Lá na igreja Onde sou pastor Agora a questão é a seguinte Não pode beijar Não pode não sei o quê Daqui a pouco O cara está cheio de culpa Cheio de complexo Porque se tem um extremo Tem um outro Já pensou Não pode pegar na mão O como é que Não tem condições E vai voltar Que era essa Então Isso é outro fardo E daqui a pouco Porque, gente Polução noturna Qual jovem que não tem Ontem eu estava no debate da rádio E aí o cara Falando sobre questão de demônio Gente, as pessoas Confundem muitas coisas Essa questão da sexualidade Quem dormindo Um jovem Que está com hormônio lá em cima Ele não pode ter sensações erógenas Sexuais E ter a polução noturna Daqui a pouco Ela está acordando todo sujo E fala Rapaz, eu estou em pecado Se é o diabo Foi um capeta que foi olhar E está vivendo com fardo Daqui a pouco A gente tem que se suicidando Então a gente tem que tomar cuidado Lico Assim Essa questão De santificação para a gente Eu vejo que é Principalmente nesses dias Determinante Determinante no que se Que tange Uma vida de coerência Bíblica Cristã No mundo que a gente vive Nós somos Seres humanos Físicos Corpo E temos ligação Na carne Corpo decaído E vivemos num mundo Onde Onde a prioridade Tem sido ainda mais A matéria Mas a nossa expectativa O nosso discurso É espiritual Então nós vivemos Nunca Acho que Nunca na história Da raça humana Vivemos um tempo Tão adverso Nunca na história Deste planeta Deste planeta Vivemos um tempo Tão adverso Nossa proposta Ela é totalmente invertida Aí você vê algumas Anomalias aí Inclusive foi Tema de rádio Que eu participei A menina aí Da 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 Mangueira Posso falar que está na mídia A menina é Mangueira Que desfilou Viu a vontade de manjar E que é evangélica Então assim Evangélica É membro de uma igreja evangélica E hoje você tem gospel Para tudo Um dia eu estava na igreja Pastor Eu tenho uma acudada Com as pirigospel 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 Quem não está ligado Eu traduzi Tem a piriguete Que é a do mundo E tem a pirigospel Que é a piriguete Que está no seio Da igreja Então assim É Cara Evangelico hoje O negócio Pulverizou Entendeu Então o que que é Aí me perguntaram É possível Pastor Uma evangélica Agora Tem que ver Se há regeneração Se há mudança de mente Se há conversão Metanoia mesmo Se é servo de Cristo Então esse tema Santificação Eu gosto muito de pensar assim Eu sou santificado Santificado Por aquele que é santo Eu sou justificado Por aquele que é justo Para que eu não caia No erro de lá Mesmo que alguns textos Cita Que fala que eu sou santo Eu sou santo em Cristo É nele Então O que eu tenho O que eu penso O que eu não consigo fazer Porque isso é santificação Eu consigo fazer por ele Então ele é o foco Ele é o cara Ele Ele A resposta está nele Então eu sou o que sou E consigo fazer o que faço Por causa dele Então quando eu penso E quando eu começo A botar Circunstâncias Para eu Me cercar E aumentar o meu muro Eu começo a confiar No meu muro Está entendendo? Eu não Eu não sou santo Porque eu não beijo na boca Eu sou santo Porque eu não namoro Não pego na mão Eu sou santo Porque eu não vou à praia Eu sou santo Porque eu não vejo televisão Olha aí Jesus já foi A praia é o lugar De maior santidade Se tem um lugar Que eu olho no mar Então Eu costumo dizer o seguinte Assim Infelizmente A gente decodifica A santificação Numa mera visão Abistêmica Mas trazendo Para a nossa temática Acaba sendo um fardo Um fardo Exatamente Porque o cara Não consegue cumprir Ele não consegue ficar Sem segurar na mão Não consegue ficar Sem dar o estalinho Lá Não digo beijar na boca O estalinho 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 que a vida Acontece Criança No tempo de Jesus Volta e meia Ele falava com os fariseus Assim Cara O problema de vocês Que vocês criam Uma sistemática Uma parafernalha Um engessamento Daquilo que vocês estão buscando Que nem vocês conseguem Conseguem E nem conseguem Com que os outros Adentrem ao reino Fruto desse estereótipo Que vocês estão construindo Aí Um sistema muito complicado E isso para Trazendo para o contemporâneo Eu imagino Que seja um fardo gigantesco Às vezes que as pessoas Estão carregando Se frustrando Se desviando Dos caminhos do Senhor Pode ser aquilo Que o meu pensamento é o seguinte Eu estava gostando de fora Pode ser depois do break? Pode Depois do break a gente volta Agora está aprofundando Viu que esquentou a chapa A gente falando sobre O cristão e o fardo E a gente volta no próximo bloco Com mais antenados na geral Segura que eu já volto Legal, estamos de volta Com antenados na geral Mandar um abraço Para o André Câmara Que está aí Eu estou substituindo ele aqui Na verdade o titular Do antenados na geral É o André Câmara Estamos aqui juntos Com mais um antenado Sempre com assuntos Muito relevantes Que tem a ver com a nossa cultura Com a nossa formação cristã Com a tua caminhada Como uma pessoa Do cotidiano Em relação ao seu trabalho Hoje a gente está falando Sobre o cristão E o fardo Que muitas vezes Nós carregamos Eu volto contigo Pino Que você estava Eu te cortei na fala Em relação a gente entender Que às vezes Esse fardo Ele tem muito a ver Com o que Jesus No tempo dele mesmo Ele falava Que os caras Os fariseus Criam uma Uma sistemática Uma maneira de viver Que nem eles conseguem Viver aquilo ali E dificultam Outras pessoas A adentrarem Tudo em nome De uma santidade Tudo em nome Do próprio Deus Mas que no fundo É um grande fardo A grande pegadinha Do nosso inimigo É fazer com que a gente Acredite Que as nossas engrenagens Que vão produzir Uma santificação nossa É uma coisa Essa palavra buscar Você até usou Às vezes a gente fala Vamos buscar a santificação Essa palavra buscar Ela faz uma conexão E muitas vezes equivocadamente Do externo Não vou buscar Eu vou Eu tenho que estar lá Em um lugar Eu tenho que me retirar Eu tenho que ler Tantos capítulos Eu tenho que E na verdade é interno É aqui dentro Então é deixar Eu gosto muito Diz essa palavra Deixar fluir o espírito Você não é crente? Você não tem o espírito santo? Ele já está em ti É deixar ele fluir Não ser extinguido Não ser limitado Não ter restringido Deixar esse espírito fluir E às vezes a proposta Que a gente chama De santificação abistêmica A gente acha que a santificação É deixar de fumar Deixar de beber Deixar de sair Com a mulher do vizinho Deixar de Isso tudo É consequência De uma vida De fluir do espírito Isso aí é elementar Elementar O que nós precisamos entender É esse espírito Fluir E a santificação vem dele A graça vem dele Quando eu não consigo Quando eu Tenho resistência Em não fazer o mal Não é porque eu sou bom Que sou legal não Porque eu leio Não sei quantos capítulos Que eu subo um monte não É porque o espírito Flui em mim É ele Então isso aí E como eu disse Só para encerrar É a questão Quando eu digo Desengrenagem que se cria Eu estou falando de excessos Eu não estou falando O mínimo necessário A igreja tem que ter Também não é Não é toque de caixa não Tem que ter o mínimo ali Entendeu? Ali De repente Já ouvi falar Coisas sadias Que você tem que cumprir Tem ali um código de ética Daquela comunidade O mínimo que você vai cumprir ali Também não é bagunça não Tem a hora O culto tem a hora de terminar Às vezes O espírito não deixa terminar na hora Por aí fora Tem uma escola bidominical Tem um lugar onde você se cadastra Tem alguns compromissos Tem os acordos Tem as éticas Que cada um cria Agora você que sair para o dogma Sair para a liturgia E achar que essa engrenagem toda Vai te amarrar Isso vira um grande fardo E um grande engodo Porque tudo que você estica Ele volta Então a propósito Exatamente Não, não, não Segura Vem em mim Joga comigo Toca em mim Eu sou o cara Uma outra coisa Desculpa Nessa fala A sua Respeito dos fariseus Das lideranças religiosas Na época de Jesus Falando das falas dos pastores A gente percebe que Dogmas, estruturas Padrãos, programas Metodologias Coisas desse tipo Eu acho que partem sempre De referências Lideranças Eu acho que o grande problema nosso Então eu acho que O grande problema De um grande fardo Que a gente carrega É uma liderança fajuta É uma liderança que não se posiciona Dentro do propósito Que Jesus sonhou para a gente Então eu sonho, eu oro E desejo E trabalho E me esforço Para que haja unidade No corpo de Cristo E Jesus se torne o centro Para que não haja A necessidade de metodologias Que a gente julgue Para que a gente pense Para que a gente avalie Que seja a melhor E mais adequada Eu acho que o problema É o seguinte Às vezes a gente vai lá Na lagoinha Vê o movimento E fala Vou trazer para cá Aquilo que funciona lá Não necessariamente funciona aqui O que nós precisamos É do Espírito Santo E ele foi o guia O regente E teve a batuta central De tudo na igreja primitiva O nosso grande problema É que a gente vai discutir Muito aqui sobre fardo E quais são os fatos Que se carregam Mas não necessariamente Quem é aquele Em que pode tirar o fardo E trazer o elemento principal O alívio Ou aliviar as nossas cargas No sentido de trazer O ponto de partida inicial Que é o que nós perdemos Lá na primeira igreja É o que nós perdemos Lá de atos E a gente percebe O Espírito Santo Guiando em tudo Por exemplo Hoje a gente tem fiscalizadores Gente que toma conta Fulano que está em pecado Fulano que viu isso Que fulano não viu isso A gente percebe O Espírito Santo Dizendo para Pedro Que Ananis e Safira Foram eles que mentiram E aí quando Pedro fala assim Por que vocês mentiram Ao Espírito Santo Eu acho que o grande problema Da gente É que a gente tem Essas metodologias A gente quer achar Os padrões Até acho que Para alguns líderes É até com boa intenção Acho que alguns Fazem até com boa intenção Mas a grande maioria De alguma maneira Faz com uma maneira Interesseira Porque vai descentralizar Vai tirar dele o controle E eles não querem Perder o controle O grande problema É que eu quero manter A minha postura A minha aparência A minha imagem E acaba voltando Para um reino mundano Para um reino De impiedade Porque no mundo É como o senhor Disse no começo Proletários E burguesia E a gente percebe Isso também hoje No movimento cristão Líderes principais E uma galerinha Na periferia Então ou seja É o que a gente percebe E isso não faz parte Do reino de Deus Porque no reino de Deus A parábola de Jesus É deixar 99 E atrás de uma No reino de Deus A compreensão de Jesus É aquela em que valoriza As pessoas Como elas são Do jeito que elas estão Sem condições Ou as que tem condições Não existe pretos e brancos Não existe altos e baixos O problema é que a gente Perdeu a direção Do Espírito Santo E a gente precisa De inventar um monte de coisa Aí a gente bota culpa A gente bota medo A gente gera ganância Isso é religiosidade Quando a gente influencia As pessoas Para seguirem a Cristo Por medo Por culpa Ou por ganância A gente perdeu o propósito Da centralidade do Evangelho de Jesus Eu acho que a igreja Saiu de um extremo para o outro Rapidinho Qual o extremo? Se você tinha uma teologia Aí franciscana Teologia da pobreza Hoje você tem uma teologia Que eu não vou dizer Nem que é da prosperidade Mas ela vai muito além disso Porque acaba não sendo A prosperidade da Bíblia Porque a Bíblia fala Sobre prosperidade A Bíblia fala sobre riqueza Então você tem Dois extremos Porque o que nós Estamos tocando aqui Vamos dizer assim Hoje se tornou o periférico Porque essa questão dogmática Ela é forte Mas me parece Que a igreja Assim hoje Questão de liturgia hoje Você não tem mais Pelo menos eu vou Pregando por aí Pelas igrejas E eu não vejo Muita diferença Ou muito engessamento Litúrgico Existe Claro que existe Mas não é na grande maioria Parece que todo mundo Está quase tudo igual O culto Parecido Pra o Senhor Vambora Mas a questão não está aí Eu acho que a questão Está mais nesse aspecto Desse fruto Porque a teologia do púlpito É a teologia da igreja O que se prega lá É o rico que vai correr aqui Então tem que ter reino Se não tiver reino Aí a gente vai viver Os fardos De todas as áreas E aí Cristo tem que ser anunciado Porque Quando ele chegou lá Naquela turma lá Você vê que ele Até lá Ele falou com todo mundo Com rico Com pobre Com leproso Enfim E todos os seus fardos Foram tirados O jugo foi despedaçado Por causa da unção E unção Entre tantas definições É o quanto você tem Ou demonstra de Deus O quanto você tem Ou demonstra de Deus Então as pessoas olham Para você Está vendo Deus Então eu paro aqui Dizendo o seguinte A questão da santidade A verdadeira santidade Ela não é uma santidade Que repele É uma santidade Que atrai Jesus começa o sermão Da montanha Em Mateus 5 Verso 1 Os 12 estavam em sua volta Quando ele termina No versículo 28 e 29 Tem uma multidão Embebecida Dizendo Com que autoridade Olha que coisa tremenda Essa palavra Mas era uma multidão Ou seja A palavra dele atrai A santidade dele atrai Então eu acho que a santidade Nos torna Pessoas melhores Pessoas mais alegres Pessoas felizes Pessoas amáveis Pessoas Pessoas agradáveis Essa é a santidade De Jesus Eu queria só agregar Que tem uma pergunta aqui Interessante Que tem essa temática Do que a gente está conversando Esse fardo Esse peso É algo que apenas Os cristãos carregam Ou os não crentes Também tem Mas aí eu queria agregar Com um cafezinho Não sei se de repente Nesse bloco A gente consegue Conversar a respeito disso De repente a gente faz Também no outro bloco Acerca de que Às vezes as pessoas do mundo Elas têm um grande fardo Mas que elas não veem Para a gente O alívio desse fardo Porque o olhar delas É que a gente carrega Um fardo talvez Até maior do que elas E isso é justamente Um desvio do evangelho Quando a igreja Deveria ser luz Para as trevas Do mundo Parece que é uma Competição de fardos Ah se eu tenho um fardo Vocês também têm um fardo Assim 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 O Salmo 1 fala sobre isso Bem-aventurado o varão Que não anda segundo o caminho Dos ímpios Nem se detém no caminho Dos pecadores E nem se assenta Na roda dos escarnecedores Antes Tenha o seu prazer Na lei do Senhor Como é diferente Quando alguém Diz assim Eu não fumo Porque eu sou crente Eu fico revoltado Quando eu escuto Um negócio desse Qualquer atleta faz isso Eu não vou Eu não vou Para o carnaval Porque eu sou crente Então se você não fosse Você iria Um dia Deus estava falando Sobre o pastor O pastor libera Shortinho curto Então tu vai usar Qual é o seu relacionamento É com o pastor Ou é com Deus Então para mim Para nós cristãos Deve ser um prazer Buscar uma vida Mais próxima de Deus E não um sacrifício Sacrifício que eu digo No sentido Poxa eu tenho que ir para a igreja Não Entendi Eu sempre falo o seguinte Ninguém tem que ir para a igreja É a igreja que tem que ir ao mercado É a igreja que tem que ir à faculdade Nós vamos para o templo Vamos nos reunir em algum lugar Mas a igreja É o organismo vivo Eu sempre falo Nas palestras que eu dou Sobre isso Porque nós somos a igreja Então nós temos que ter esse prazer Então por isso que o salmista diz Antes tenha o seu prazer Na lei do Senhor E medita nela De dia e de noite Posso falar, Linco? Eu tenho percebido A gente vê lá O movimento evangélico Sendo conhecido Pelo que não se pode fazer Você pega o pessoal Que espírita, kardecista Eles são identificados Pelas caridades Nós que carregamos Cristo e o amor Deveríamos ser identificados dessa maneira E essa é a bandeira Que Jesus falou Olha, o mundo Vão saber que vocês me seguem Quando vocês se amarem Então o nosso grande problema É que a gente passou a ser conhecido Pelo que a gente não pode fazer Ah não, ser crente não pode isso Ah, pô, você é da igreja Então tu não pode beijar Então tu é da igreja Então tu não pode ir para a praia Ah, tu é da igreja Então tu não pode fazer tal coisa Essa é a identidade que a gente carrega Nós somos reconhecidos pelas coisas que nós não podemos fazer Só que na verdade Por trás daquilo que a gente deixou de fazer Existe um ganho absurdo Então o que a gente perdeu Não se compara com o que a gente ganhou Quando a gente passou a encontrar Jesus Só que o problema É que nós não encontramos Jesus Nós não ganhamos Jesus Por isso nós não apresentamos o que ganhamos Só apresentamos o que perdemos Perdemos a bebida Perdemos a farra Perdemos a vida fácil Perdemos a noitada Esse é o nosso grande problema Que venha desesperadamente O reino de Deus sobre nós O governo de Cristo A centralidade dele O domínio dele Que a fala de Paulo Seja sobre nós Quatro pastores aqui Os câmeras E todos aqueles que se consideram cristãos Paulo disse em Filipenses Capítulo 2, versículo 5 Que haja em vós O mesmo sentimento que houve em Cristo E qual foi o sentimento que houve em Cristo? Que sendo em forma de Deus Não quis ser igual Então ou seja Você tem tudo para ser o máximo Aceite ser Cristo É isso aí A gente vai para o break rapidinho No próximo bloco Esse sim foi rápido A gente tem mais antenados na geral E ó Está terminando Então fica ligado A gente falando sobre o cristão E o seu fardo Está pesado o seu fardo? É leve? Você tem compreendido a vida em Cristo Jesus? Fica ligado No próximo bloco Tem mais bate-papo Muito legal Aqui no antenados na geral Antenados na geral Sua tarde Sua madrugada Uma beleza E a gente por aqui Falando de coisas boas Eu volto já Legal Estamos de volta aqui com o antenados na geral Eu gosto que a galera sabe Que é Lincoln Lear aqui Pilotando o antenados hoje A musicalidade é de primeira Aumenta o som aí meu bom Legal A gente voltando aqui com o antenados na geral E hoje a gente falando sobre o fardo do cristão Tem uma outra perguntinha aqui Para agregar a nossa conversa E a nossa reflexão Que eu acho muito interessante Que também A gente tem vivido um mundo muito egocêntrico Muito egoísta E tem uma coisa que é até bíblica Podemos ajudar um irmão a carregar um fardo? Ou é algo individual? Paulo fala sobre suportar as cargas uns dos outros É uma coisa que eu acho que a gente também tem Se distanciado disso No entanto No entanto Muitas vezes As pessoas A gente tem que definir o seguinte O que Jesus colocou E o que nós trouxemos para nós Existem pessoas que estão enfrentando alguns problemas Eles chamam isso de carga E às vezes você vai lá e tira a carga E ele vai continuar com o problema Porque ele estava precisando daquilo Para treiná-lo Para capacitá-lo Para fazer ele sentir as consequências Existem pessoas Que você vai encontrar dentro da igreja Ali dentro daquele contexto ali Que as pessoas estão enfrentando uma dificuldade Aí você vai lá E tenta facilitar a vida dele Pensando que ajudou E atrapalhou a vida dele Atrapalhou a vida Então às vezes Levar as cargas uns dos outros Isso é relativo Desde que você saiba entender O que ele está Vivenciando naquele momento Por exemplo Vamos pegar uma pessoa Que está passando por uma dificuldade Por uma situação Então a igreja vai se posicionar para ajudar Mas tem hora que nós temos que Para você passar de série Você tem que passar Você tem que fazer uma prova E naquela prova Você vai ter que acertar Se você não acertar Você vai ficar reprovado Você vai ter que voltar para aquela série Então eu acho que nós podemos ajudar sim Mas existe uma coisa que falta na igreja Jesus nos ensinou a fazer uma coisa chamada assertiva Lá em Mateus 18 Diz assim Se teu irmão pecar contra ti Vai até ele Isso chama-se assertiva E tem um monte de gente de mal Com um relacionamento rompido Dentro do contexto eclesiástico E ficam ali um ano, dois anos Cantando junto Cultuando a Deus juntos Dando oferta E não acontecendo nada com aquela oferta Sabe por quê? Porque falta fazer o que Jesus nos ensinou Assertiva Eu só quero terminar aqui Para que todos os colegas possam participar Dizer o seguinte Na minha visão de pastor Já há 23 anos E trabalhando na área teológica Posso dizer para vocês uma coisa Trabalhando na área de formação de líderes O segredo hoje é capacitar os líderes É capacitar essa turma Porque essas pessoas Elas estão do púlpito Por mais que eles não estejam formando Mas estão informando E essas informações Geram sim Geram mudanças Porque cai como semente Que às vezes brota dentro do coração daquela pessoa Então eu acho que esses camaradas Têm que saber o que é a igreja Como é? Como é vida? Quem somos nós? Então eu acho que o que acontece hoje Está virando uma moda Hoje o camarada é membro da igreja Amanhã ele está dois anos na igreja Talvez é porque ele já fala um pouco mais Ou se relaciona mais O cara é pastor agora Eu sou de uma escola E o penudo Essa escola De igreja A escola é o seguinte Para você ser pastor Você tem que ser Vocacionado Chamado E preparado Não vem que essa história Que Deus prepara quem ele chama não Não vem que essa história De que Deus prepara quem ele chama não Porque isso está virando Está virando um chavão Que eu discuto isso Porque antes de Deus te chamar Ele já te preparou Mas depois que ele te chama Ele vai continuar te preparando Mas isso é uma preguiça Que as pessoas desenvolvem Então as pessoas hoje Têm que entender Que é sério demais É muito sério Por essa razão Por essa razão As pessoas são preguiçosas Muitas delas não querem ler Não querem aprender Elas querem o fast food E eles Ah, é dessa maneira? Então você Muitos pregadores hoje Estão pregando sermões Nos seus púlpitos Sermões que eles ouviram Do DVD E eles chegam lá E repete Cara, eu fui numa igreja Eu vi exatamente O irmão me deu um DVD Para me assistir Eu assisti Eu por acaso Fui numa igreja Eu vi o irmão pregando O mesmo sermão Até o negócio da toalhinha Ele fez igual Entendeu? Então o que acontece Eu acho que é uma falta De preparo De capacitação Ele virou um pregador E deixou de ser Um mensageiro de Deus A minha fala é a seguinte Com relação ao que ele falou A primeira fala dele É uma leitura muito pastoral Porque acontece Na igreja Tem esses contextos Você quer ajudar E A gente quer ajudar E como diz o Otoma na cabeça Então você tem aquele camarada Aí Ele se coloca como vítima Dentro da igreja Do contexto da igreja E o pastor começa Então você vai Cara, mas não tem como Porque tu não tem como Levar a carga dele Porque esse camarada Ele tem que tomar vergonha na cara Então o lado Logo que o pastor Se tornou abertura O texto de Paulo é tremendo Que já é outra interpretação Porque a gente não está vivendo A gente está vivendo Um humanismo no Brasil Um antropocentrismo E isso entrou na igreja E ninguém se preocupa com ninguém O que ele falou É um viés De uma leitura pastoral Que é real E o que ele falou É um viés mais amplo Da Bíblia No modo generalizado E a gente está vendo isso hoje Então o que eu entendo Nessas falas aqui É que o evangelho Ele tem três características Pelo menos que eu quero Apontar entre tantas Ele é prático Ele é dinâmico Ele é envolvente Então Efésios 3.20 fala Aquele que é poderoso Para fazer infinitamente mais Do que tudo Quanto pedimos ou pensamos Pelo poder que nós operamos A palavra poder é dunamis Vem de dinamite Lá no grego Ou seja É dinamismo É algo dinâmico Se não tem dinamismo Se não tem envolvimento Se não tem crescimento Não é evangelho Evangelho é coisa opaca Sem graça Sem vida Sem saúde Sem alegria Sem atletismo Sem vitória Com guerra Com luto Se não tem essa paz Que eu estou vendo Olhando para você Não é evangelho Eu estou olhando para você Eu estou vendo paz Então tu olha para o cara O cara está perturbado Aí tu encontra E aí cara Como é que você está? Ah pastor Está tudo bom Mas nada presta Então vai para o inferno Cara Ué Pô se você está no evangelho E está tudo bom E nada presta Então meu amigo O que está acontecendo? Então você tem que morrer logo Ou então é igual aquelas pessoas Que chegam na igreja E vai com a cara Como quem está indo para o velório Você está morrendo meu filho? Mas o pior é que a cara não muda A face não muda Então meu amigo A Bíblia fala em Provérbios 15 e 13 Que um coração alegre Um bom remédio A formoseia O rosto Então tem que ter Meu irmão Então está faltando o que? Evangelho Não Agora é bom dizer também Que eu vou parar aqui de falar É bom dizer também o seguinte Que não está faltando geral não gente Tem muita gente boa Tem muito crente Tem muita igreja séria Tem muito a mim de Deus Aqui em Off Estava falando de uma igreja Que o pastor foi O outro Ele também foi E falou Rapaz Chegou lá Era uma igreja pequena E já tinha um templo grande Tem muita gente Não anonimado Mas fazendo um negócio tremendo E Deus abençoe a igreja no Brasil Eu queria Assim Vou tentar contribuir um pouco mais Jogar para o outro lado O que eu estou pensando aqui A gente está aqui Contribuindo Tem uma massa Hoje o mundo inteiro A internet Então é Eu estou pensando na questão Do extremo Porque ao mesmo tempo Que tem Estudo de Cangalha E tem uma galera Que talvez Que se cansou disso E Não conseguiu focar O mínimo necessário Porque eu lembro assim Meditando sobre esse texto Que a gente já está falando Sobre A questão de Jesus Ele diz O meu jugo é Suave E meu fardo é leve Mas tem fardo Tem fardo É leve Mas tem fardo O jugo é suave Mas tem jugo Você está entendendo? Não é abolir o jugo Não, vamos tirar o fardo Não, não, não Tem fardo, brother Mas é leve Então Aí a gente sai por outro tempo Tira tudo Sabe E aí vira o escravo É porque nós andamos Na contramão do mundo Exatamente Essa contramão Que é o desafio Aí eu vejo Uma turma Até assim Acredito até que Bem conheço Até alguns Mas É muita cangalha É muita coisa E tal Cara, eu te entendo Mas assim O tempo vai fazer você Refletir O que seria essa cangalha Não, exatamente Essa coisa Por exemplo O cara que veio De uma A gente está falando Sobre nós aqui Eu tenho uma benção Que eu me converti Numa igreja Que o pastor era missionário Então aquilo tudo Que a gente já conhece Batista, sessão Pô, sabe como é que é sessão? Pô, eu não sei, cara Eu cresci na igreja Sessão era uma benção Sessão na extensão Do culto Entendeu? Mas para a igreja de batista Muita gente da antiga Tive fardo Então aquela coisa Do culto arrastado Assim, eu não passei por isso Então O que acontece? Tem um pessoal Que tira tudo Aí cai em outros tempos Que é o escravo da liberdade Usar a liberdade Para trazer mal para si E aí Libertinagem E aí Eu lembro da palavra de Jesus Que alguns tempos João VI, por exemplo Jesus passou o cerão na galera Você não quer ir embora não? Pode ir embora Jesus depois 9, 23 Ele dizia a todos Os discípulos estavam ali A gente sabe que tem discípulos E apóstolos Os discípulos estavam ali Os apóstolos estavam ali Jesus disse a todos E a galera do pão com peixe Que eu digo a galera Que seguia Jesus É a galera do pão com sardim Do McFish Do McFish da época A galera que pegava o pão com Jesus Queria tirar uma foto com Jesus Selfie Gospel E aí Jesus estava ali E dizia a todos Se alguém quer vir Vem cá Tem alguém que quer vir Atrás de mim? Negue-se a si mesmo Tome a cada dia A sua cruz Siga-me Está falando de compromisso Está falando de exclusividade E tem cruz É, tem cruz Tem cruz O problema Não é eu querer ser Só que essa cruz é útil, né? Exatamente É útil A cruz para o cristão Ela é útil Com certeza Existe questão de sacrifício Cortar carne Quando eu renuncio Eu abro mão de Em prol da causa do reino Entendeu? Também não é largar tudo Então assim Essa, esse Eu termino a minha fala Dizendo o seguinte A gente tem que tomar muito cuidado E vigiar E prestar atenção No qual é o meu compromisso Comprometimento Eu tenho um compromisso Esse negócio Não é só Fazer o que eu quero Tenho um compromisso Tem gente que morreu Para esse negócio É sangue esse negócio Gente que Profetas foram serrados ao meio Pedrejados Crucificados Cabeça para baixo Flechados Gente que morreu Pela nossa causa E para que a galera Entenda um pouquinho Eu sempre brinco Se nega O pessoal fica assim Mas todos os apóstolos Tirando o João Que morreu de velhice Todos eles foram assassinados Então assim Os caras que começaram lá O cara deram sangue Literalmente Eu queria falar o seguinte Lico Eu acho que Não é tão difícil não A coisa não é tão complicada A gente fala muito E às vezes a gente tem dificuldade Na prática A gente precisa de levar um pouco A Bíblia mais a sério Eu de fato Pastor Douglas Eu não sou da geração Dos pastores que tinham Conselho Vocação Preparação Treinamento Não Talvez eu não seja No sentido de ter passado Por todo esse movimento De escola De tratamento De treinamento De preparação Enfim Eu sou daquele Que acredita Que Cristo é dono Da minha vida E penso mais ainda Que é uma coisa Muito simples Toda essa discussão Se resume na palavra Na Bíblia Na Bíblia existem Dois pontos de partida Que deveriam ser pregados Eternamente Amém Só que a gente não faz isso Na Bíblia existem Dois pontos de elementos principais Verdades E mandamentos Verdades E mandamentos Quando se fala Sobre libertinagem É muito confuso Porque depende do que se prega Verdades e mandamentos Só que a gente Acaba atraindo as pessoas Só por aquilo que é Verdades bíblicas A gente acaba esquecendo Dos mandamentos bíblicos Na Bíblia por exemplo Existe uma verdade Que diz Deus é amor Uma outra verdade Que diz Deus é santo Uma outra verdade Que diz Deus perdoa Mas em cima E junto dessas verdades Existem mandamentos Que diz Você tem que amar uns aos outros Você tem que perdoar Senão você não será perdoado Que você também tem que ser santo Ou seja Tudo que Deus é Ele também quer que eu seja E tudo que Deus tem Ele também quer que eu tenha Então toda essa discussão Então toda essa discussão do tipo Preparação Administração Carregar cargo ou não Ajudar sim ou não Se resume no ponto de partida De Cristo Se eu me parece com Ele Eu sei o que fazer Quando fazer E como fazer Porque eu serei guiado Pelo Espírito Santo Assim como Cristo também Foi guiado pelo Espírito Santo Durante todo o tempo Guiado por Deus Eu acho que o que falta Para nós É a vontade do Pai A gente discute muito Mas por isso que talvez Aí eu sou super bem relacionado Com as lideranças evangélicas Do bairro Onde eu estou inserido Eu sou de Vila Kennedy E tenho o maior prazer De ser de lá Eu nasci e me criei Nessa comunidade Eu respeito essa liderança Da área Todos me conhecem Perdi dois irmãos assassinados Desenvolvidos no tráfico de droga Naquele lugar Eu decidi entregar minha vida Para o comando de Cristo Eu decidi aceitar a vontade de Deus Eu estou fazendo uma inclusão Na habilitação Porque eu sonho um dia Morar num sertão Usar da minha capacidade intelectual Usar da minha vida Da minha saúde Do meu corpo O que falta para nós É sonhar com Cristo O que falta para nós É sonhar os sonhos de Deus A gente vai discutir Para caramba Sobre métodos A gente vai discutir Bastante sobre maneiras Mecanismo A gente vai falar Sobre a pregação Que não funciona A gente vai falar Sobre a estrutura Que não funciona Aí por exemplo Eu me reúno em casas Eu não tenho um templo principal Tem um lugar Onde a gente se reúne Durante a semana Durante o domingo Mas depois reúne-se tudo No meio das casas Aí tem a galera Que tem templo Não há uma discussão Sobre quem tem Quem não tem O que precisa é A estrutura muda O que não muda é o princípio Infelizmente Infelizmente Eu vou ter que encerrar o programa Rapaz que não estava ficando bom Mas muito obrigado Obrigado Michael Obrigado Jorge Douglas Obrigado Ailton Ricardo Penudo Deus abençoe muito Super valeu Tchau tchau Aplausos 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 Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim